Viva malta, o meu nome é Ruben Branco e, é verdade, voltei a ficar com o gravador na mão. Porque a primeira vez que vocês começaram a ver com livros foi porque o meu gravador se estragou, o outro que eu usava, e tive de trocar de microfone e tinha o microfone ligado ao meu portátil. E hoje, o meu portátil foi à vida também, por isso estamos muito contentes. Já não temos, é aquele pu-pu-pu-pu-pu-pu, aquele gato morto aqui em cima, então agora vocês sentem mais quando eu falo que parece uma bateria. Por isso vou tentar ter o máximo cuidado possível. Até podia dizer, ah, vou tentar deixar de dizer os P's neste vídeo, mas eu já não digo nem os R's nem os L's. Por isso se eu deixo de dizer mais uma letra, eu daqui a nada começo só a falar com grunhitos. E acho que a introdução ia ficar uma cena deste género. Eu não vou, não vou, não vou, não vou para aqui, eu não vou fazer esta piada aqui. E como isso era muito complicado, vamos fazer o vídeo assim. Porque neste vídeo vamos ver tudo aquilo que aconteceu no 6º episódio dos Morangos com Açúcar. Este episódio começa com o Crómio a vasculhar as coisas do Santiago. Porque no final do episódio anterior, ele ouviu a Carolina a dizer que descobriu um segredo sobre o Santiago. Então foi mexer nas cenas do gajo. E o gajo encontra um saquinho de droga na carteira abandonada do Santiago. E eu aqui, atenção, eu queria só dizer que realmente é uma chatice, tu descobris que o teu filho consome drogas. Mas tu consumis drogas, não te envolve diretamente no desaparecimento de ninguém. Se fosse álcool, porque eu já algumas vezes tomei álcool e acho que desapareci. Eu estava lá, mas ao mesmo tempo também não estava. Depois temos a voz off voar a competição dos Reels. Em primeiro lugar, permanecem, como sempre, os incríveis Flick Flack. E aqui surge a questão, mas quem diabos são os Flick Flack? Flick Flack, bro? Ninguém os leva a sério assim. Vocês querem ser cantoras ou querem ser um circo? Claro que ninguém os consegue levar a sério. E em segundo lugar esta semana, nas votações, estavam os Ruby Blue. E em terceiro, os Stubi. E vemos que as Ruby Blue estão a correr na praia. Que é uma cena normal, o malta vai correr para a praia. Atenção, nada contra quem corre na praia, mas tudo contra quem corre no geral. Parem, estão com tanta pressa para quê? Estou em casa, vou correr para voltar para casa. Eu corro quando tenho pressa. Se eu tiver pressa de voltar para casa, adivinhem, eu nem vou sair de casa para ter pressa para voltar. É assim, querem ganhar o concurso de música. Ah, eles estão a correr para ganhar o concurso de música. Porque correr ajuda a ganhar no concurso de música. Não faz sentido, faz. Agora que eu estou a pensar, por exemplo, Rosa Mota, grande atleta. Sim, está bem, mas devia ser uma música incrível. O que até faz algum sentido. Atendendo ao facto de o Agir ter este tamanho, justifica o porquê de ele ter uma música de merda. Ai, tu vais subir para primeiro porque estás a correr numa cena que é a votação do público. Ou seja, que se lixe a votação do público. O que importa é seres boa. Concordo. Entretanto, pá, a Pipa está ali a dizer aí, olha, não consigo correr, elas separam, a Gabi continua a correr. E a Pipa diz aquilo que qualquer jovem de hoje em dia diria, que é Diz-me que isto foi escrito por velhos sem me dizeres que isto foi escrito por velhos. Uber, Bolt, vou chamar um táxi. Se bem que, peraí lá, mas a Pipa, o episódio anterior, mas peraí lá, a Pipa no episódio passado, ela não estava com o pé partido? Esse pé curou depressa. Pois, esse pé curou muito depressa, Pipa. É de genes. Minha mãe diz que temos uns genes incríveis. Ah, é de genes. Está bem, o que vale é que a outra também é meio burra e acreditou nesta merda. Doutor Matoso. A seguida, nós vemos o Crómio a sair de casa e vem um gajo ter com ele, que é um detetive, e veja, Ih, sou detetive. Ah, faz imenso a desculpa. A gente ordena-las, desculpa, não reconheci sem a farda. Desculpa, ah, e depois descobrimos que o detetive é vizinho do Crómio e que está a ter com ele por causa do Santiago. Meu Deus, o que é que o Santiago fez? Para-te pôr num rapto. Toma drogas. Então, o miúdo pensa a tocar a altas horas da noite, não deixa ninguém dormir, não pode ser. Faz imenso a desculpa. Ah, faz barulho à noite a tocar a música. Olha, o cu do Crómio estava assim. Nós depois temos a Gabi a chegar a casa, a falar com o pai para tomar um pequeno almoço. Ah, olá pai, como é que estás? Tudo bem? Ah, tudo bem, pai. As Ruby Blue estão em segundo lugar. Apesar? Olha, as Ruby Blue estão em segundo, muito interessadas à contagem. Aliás, o pai estava muito interessado a ouvir. Prova disso é que nem posou o telemóvel para olhar para a própria filha que estava a falar com ele ao pequeno almoço. Ou seja, se calhar a Gabi não é assim tomada. Tem só um péssimo ambiente familiar. E isso fez com que ela ficasse tantã. Pai, foi a melhor perenda de aniversário que me podias terá. Espera aí que isto afinal começa a envolver também aniversários. Ou seja, isto já estava mal, mas acho que conseguimos com que fique pior. Eu faço anos dia 10. Não esqueceste. Filha, então vamos esquecer do aniversário. Ah, estava a ver. Eu nunca ouvi um não a soar tanto assim. Esqueci-me completamente do aniversário da Gabi. Olha, digo-lhe já, ninguém diria. Não parecia, parecia que estava tudo sob controle. Mas na seguida nós temos o crómio a confrontar o Santiago. A dizer, pá, tu andas a tomar drogas. Eu vi que tu tomas drogas. E o Santiago, ei, meu Deus, eu não tomo nada de drogas. Falam sobre o facto da Carol ter descoberto que ele tomava drogas. E mostram-nos, e mostram-nos. E mostram-nos a Carol a descobrir que o Santiago toma drogas. Primeiro não foi bem a descobrir porque ela já sabia que ele tomava drogas. Tanto diz-lhe, então, mas estás a cheirar às 5 da tarde? Mas tu estás a cheirar? Este sentinho agora não o faz, Zé. Às 5 da tarde, não. Ou seja, ela aceita o facto de eu cheirar. Só fica chateado que ela esteja a fazer a hora do lanche. Cocaína é bom numa festa. Não é quando estás a comer uma tosta mista e um colacal. Se bem que, como é a hora do lanche, ele estava a cenifar cocaína a partir de um prato de sobremesa. Ela alisa como ao caraças, aliás, aquela superfície alisa porque as bordas nem sobem nem nada. Quer dizer, eu não sei. Porque nós ainda estamos a ver a discussão do Santiago com o Cromionista entre a Olívia e o Santiago. Oi, espera aí. Não, a gente já acabou a conversa. A gente também vai andando. Aproveita para se chegar. Estou a interromper. Desculpem-nos. Não, nós já tínhamos acabado. Corta para o refeitório onde nós vemos o Fred a falar com o Miguel. E pergunta. Mana, não quero ser esse gajo, mas tu sabes o que é que se passa entre o Santiago e a Olívia. Não me interessa, está bem? Há o quê, caralho? Mas porquê? Como assim há? Há o quê? Há o quê? O que é que eles estão a dizer que há entre o Santiago e a Olívia? Porque nós não vimos nada até agora. Não há nada até agora. Ninguém nos disse nada até agora. E há, são amiguinhos. Pronto, que a miúda é tanta. E esquece totalmente que este foi o gajo que lhe bateu no irmão. Não há problema nenhum. Olívia, a menina tem má memória. Começa a tomar o meu meu fã, se calhar. Ou então comece a ver estes vídeos. Madalena Aragão, vê estes vídeos, por favor. Para tu perceberes como a tua personagem. É estúpido e tem má memória. Está eu a lixar toda e qualquer possibilidade que poderia existir num universo, neste ou noutro qualquer, de eu um dia poder ingressar pela TVI. E na mesa ao lado está a Gabi com as amigas lá das Rubibu e uma delas diz Epé, então o teu pai não está cá nos teus anos. Isso quer dizer que o teu pai não vai estar cá nos teus anos? Cala a boca. Parece-se um ruminante. Ruminante? Mas onde é que está a Gabi, que no episódio anterior rasgou uma gorda, rasgou uma órfã e agora a melhor ofensa que tu arranjas é ruminante? Nós sabemos que ela é uma vaca, podes assumir, amiga, não há mal. Ruben simpático. Entretanto, vemos o Ivi cá fora, chega o Santiago, tanto bem, sei o quê. Ah, sim, pá, fui dizer ao teu pai o que é que se passou. Basicamente admiti que tinha sido eu a sabotar o reel da Gabi sozinho. A miúda porreira a tentar safar a Cris na cena do vídeo, lá da batota que nós fizeram lá na competição dos reels. Porreira da atitude dela. E ela disse, pá, olha, o teu pai é que me avisou que se eu voltar a fazer merda, sou esposa, perco a bolsa. Eu vou falar com ela. E o Santiago, não, eu vou falar com o meu pai. Sim, porque aparentemente seres filho do diretor da escola deve-te dar a equivalência a algum tipo de estatuto no Ministério da Educação que eu desconheci. Ela fica muito, muito sentida com isso e deita-se sobre o Santiago a agradecer o esforço que ele estava a fazer para a defender. O gajo bateu no teu irmão, Olivia! Vai, oh, ai! Pensa no constrangimento que vai ser quando o teu irmão voltar e vi que tu andas aí deitadinha no colo do gajo que lhe deu no focinho. Oh, rapá, eu entendo o Miguel era um gajo apagado, tá bem, mas este tem vibes de Andertank dos Morancos ouvido enquanto podes. Obrigada por estar sempre aqui. Sim, por estar aí e por teres estado na casa de banho a bater no teu irmão, Olivia! Só não achei que fosse contra o teu pai. Para o meu pai, para o Francisco. E contra o teu irmão, Olivia! Ele bateu no teu irmão, Olivia! Porra, pá! Porra, Olivia! Olivia! Pensa na família! Já dizia o Vin Diesel. É que esta merda magoa-me por dentro. Coitado do rapaz levou-nos cornos e agora ainda vê a irmã enrolada com o gajo que lhe deu na boca. Porra! Entretanto, vai-me acalmar. Vamos falar de uma coisa que me interessa. Vemos o espanhol que é professora de educação física. Então, professora e tal. Eu até acho que os tuvi são os meus favoritos. E isto vem a Gabi toda chateada. Pois! E por tua causa o meu pai cagou em mim? Porque antes de ti estávamos aí éramos uns dois. É coincidente! Se calhar o teu pai cansou-se de dar-me em mim no ouvido. Por que o afastaste? E agora o meu pai nem passa o meu aniversário comigo. Não seja por isso, Gabi. Eu passo o aniversário consigo e até lhe parto o bolo. Ruben simpático. Esta piada talvez tenha sido uma merda. Mas, para piadas boas sexta-feira no final do Atubo do Negro! É verdade! É verdade! Finalmente, sexta-feira Lisboa nós vamos estar aí duas sessões esgotadas às 21 e às 23. Vai ser do caralho. Vou gravar o meu especial aí. Vai ser o meu primeiro especial gravado no Lisboa Comedy Club. Muito obrigado a toda a gente que esgotou esta turma e que esgotou especialmente estas duas datas. Vai ser um gosto voltar à minha cidade de Natal para gravar o Negro 3 que vai sair não sei quando. Um dia. Agora, vamos voltar ao vídeo. Vemos a Cris a sair da escola toda contenta e falar com a Olivia Ai, o professor Zé Milho já falou comigo. O professor Zé Milho acabou de falar comigo. Já sabes? Eu quase morri. Quase foi participada com o curso de a soja já. Não é assim motivo de tanta felicidade ou o professor Zé Milho falar contigo mas tudo bem. Ah, aproveito para dizer que já que estamos a falar do Zé Milho vai haver um concerto dos Desert das Just Girls e dos Forteis. Mas para falar sobre isso temos o meu querido amigo Marco Marques. Um concerto reunião morancos com o Sucar. Deixa estranho. Achava que esta malta com esta idade já só se reunia no Dito Finados ou uma coisa do género. Mas pronto, se a malta quer ir lá ver o Zé Milho a ter um ataque epilético e vai lá com ele. Se vocês quiserem oferecer a alguém que não gostem muito um bilhete para o espetáculo aconselho também que lá no envelopozito metam um colete de refletor com esta malta no caçal. Pá, é uma piada um bocado de clichê, admito. Mas eles é que começaram com os clichês porque não há clichê maior do que no filme de terror o preto me reprimar. Essa é a hora de explicar. Marco Marques que vai estar no negro. Tudo isto faz sentido. A minha vida está resumida. Agora só falta o 20 para que eu existo. Ai, ela quer o Santiago pois é não me esqueci disto. Não me esqueci foi da Olivia deitada no colinho do Santiago. Isto vai dar merda. Estou a ver a merda. A merda está lá ao fundo. Ainda não chegou mas ela está a vir. Olha a merda ali. Está, está. Vai dar, vai. Depois vemos também a Gabi a falar com a Soraya que é a Rita Pereira sobre um sítio onde ela possa fazer a festa de aniversário que ela quer que seja assim tipo um baile de máscaras inspirada em reis e rainhas. Agora, o único problema é que pronto é assim que há de caro o aluguer. Primeiro, várias coisas. Porquê que a Soraya está envolvida na escolha do sítio da festa da Gabi? Ninguém sabe. Porquê que o Santiago está a acompanhar a Gabi? Ninguém sabe. Porquê que a Olivia leva a mal o facto do Miguel ter cagado na Gabi para ficar com ela mas não leva a mal o facto do Santiago que estava sempre a cheirar com a Gabi? Ninguém sabe. Marangos com Sucre não dá respostas. Dá dúvidas. Tu vês um episódio e sabes cada vez menos da história. Fez contrato? Sabes tudo. Posso estar com o contrato? Mas que contrato? Quem é você? Desde quando é que a Soraya trabalha na Remax ou o caralho? Ninguém sabe. Porquê que ela está a meter a mão nisto? Ninguém sabe. Por falar em meter a mão Pumba! Santiago! Mão na peira! Vamos embora! Sim senhora! É normal, meu puta! Se pudesse fazer o mesmo. A convida é a turma toda. Toda a gente? Toda a gente. Ai ela convidou toda a gente! Não faz sentido, faz. Eu por acaso quando estou a organizar uma festa também convido toda a gente mesmo pessoas que eu não gosto. É. Porque não vale só ficar feliz que é para eu perceber que a vida é este equilíbrio entre a alegria e a tristeza o bem-estar e o mal-estar o ter amigos na minha festa de aniversário e ter lá pessoas que me metem nojo. É um pêndulo. Nisto vemos a voz off e o namorado que é aquele rapaz que eu nunca sei o nome mas que tem um cabelo que parece o Marco Paulo antes de ter cancro e estão a falar da relação deles. Mas as festas dela são fixas porque ele nunca costuma ser aborrecido. A nossa relação é que podia ser um bocadinho menos aborrecida. Mano, ela viu uma oportunidade para impingir ali uma queixa da relação e disse olha, mesmo aqui que eu vou brilhar. Pau! O que é que eu te falei? Não sei. O que é que foi? Do trio. Claro, é super normal. Aliás, muitas vezes estou com a minha namorada e ela diz mas o que pedimos ir àquela festa? Eu, olha, podia chamar uma amiga tua para irmos para a pista. Era muito normal. Muito normal eu interromper conversas que não têm nada a ver para falar de homenagem. Oi, quantas vezes? Olha que exige jantar a casa da minha amiga mas porquê é que a tua amiga não janta aqui? Tanta vez. Opa, é super normal. Porque a gaja no fundo mas eu entendo a gaja no fundo está-se a cagar para a festa. Ela quer ir outro tipo de festa. Mas embora. Podemos escolher a pessoa no baile. Eles começam a dizer que podiam escolher a pessoa no baile. Ah, mas aquilo é um baile de máscaras eles nem vão perceber. Pois aí é que está a piada. Isso é que tem piada. Sim. Não faz sentido. É escolher alguém para pinar pela forma como dança. Nisto vemos a pipa a dizer ai, eu não sei o que vou usar na festa porque é um grande flagelo miúdos que vão a festas e que não sabem o que usar nas festas. Eu sei o que é que vou usar. Ai, mas sei eu. Sei eu. Muito bem de me arrasar. E nisto chega a mãe dela e diz pá, mas tem calma que eu sei perfeitamente o que é que tu vais usar. Ou seja, esta bacana trabalha na Associação de Pais do Colégio. Trabalha numa cena qualquer ao ponto de conseguir arranjar um espaço e fechar um contrato para a outra fazer lá a festa de aniversário. De alguma forma ela já sabia que o Simão estava a ser traído pela mulher ou seja, se calhar ela também é detetive privada ou seja, trabalha na escola é agente imobiliária detetive privada e agora esta ilícita também. Esta mulher faz tudo. E a seguir vemos a Olivia e a Luana à conversa e a Olivia confronta a Luana. Estou a pipa? Ando ou não ando? Vemos assim tanta bandeira? Eu sabia! Eu sabia! Uma conversa casual muito pouco relevante. Nem te contei. A Gabi convidou-me para o bala. Pronto, e tu não vais. É só deixar claro que é assim a Olivia não pode ser tão tan-tan. Se bem que olha, eu escolhi um gajo qualquer para me deitar ao colo escolho o gajo que bateu no meu irmão para ir a uma festa. Vou da gaja que não gosta de mim e que ainda a semana passada estava a gozar com o facto de eu ser órfão. Se calhar vou. Se calhar vou à festa. Claro. Génio. Génio. Nisto, vemos a Gabi recebeu uma mensagem do pai e a mensagem dizia algo do género viagem, negócios, não sei o quê mas está descansado que eu vou ter que andar surpresa para ti na festa. Ficamos à espera. Estamos na festa vemos a Gabi de Maria Antonieta lá à entrada e eu gosto da Gabi porque aparece o burro do Santiago e pergunta-lhe estás vestido de ti? Estás vestido de quê? O que é que não tinhas dito? Da avó. Da tua avó. Pronto. Então, isto é a simpatia que a gente quer. Estou vestido da tua avó. Mas atenção Gabi ainda bem que a menina está vestida como a avó do Santiago e não como a minha senão estaria assim. Não te esqueças convidei a Olivia a pensar em ti. Ok, elas não se curtem mas ela convidou a Olivia para lixar ou seja, ainda mais um motivo para a Olivia não aparecer na festa. Mas estão a correr bem? Beijas-me tu na boca. É isso Santiago este Santiago é dos meus que é assim olha, a gente está nisto para mamar a Olivia não dá mamamos outra qualquer nós saímos de casa com um objetivo é para ser cumprido missão dada é missão cumprida neste caso a missão é comer-me uma qualquer ela foi ela foi a Olivia foi eu não sei se há fãs da Olivia mas que ela é burra ela é burra nisto vemos a Vosof e o outro rapaz que parece que tem uma horta plantada na cabeça quem é que escolhemos? mas sei lá qualquer um a debater e quem é que a gente faz e estão vestidos a homens das cavernas que é uma cena super sensual para alguém que pretende convidar outra pessoa para fazer um homenagem não, faz todo o sentido aliás eu sempre quis saber como é que seria a experiência sexual com o astralopitec só que lembrou-se da pipa sem saber o que é que ia vestir e a mãe dela dizer não, eu sei foi com a mesma roupa da Gabi e eu também ficava chateado se eu descobrisse que no mundo outra pessoa tinha tão mau gosto quanto eu a pipa nisto pá fica chateada porque a Gabi manda a vir com ela ela basa a correr sai da festa passa pela mãe à porta a mãe até vai atrás dela toda contentinha só para lhe dizer ah, nem sabes estive a falar com a mãe do Zé Maria a mãe do Zé Maria convidou-nos para lá irmos jantar amanhã sabe o que é que quer dizer se ela nos convidou para irmos jantar amanhã significa que ele vai fazer-te o pedido é porque a Zé Maria lhe vai fazer o pedido e é nesta cena que nós descobrimos que a Soraya que na novela não há de ter muito mais de 40 anos se comporta como uma velha de 75 sim, Soraya amanhã o Zé Maria vai pedir a mão da sua filha nisto chega a outra das Mean Girls que eu nunca me lembro do nome dela para dar um presente a Gabi ah, toma é do teu pai e a Gabi toda contenta abre é um colar muito bonito qual é que é o estresse? ela depois lê o cartão e sai disparada agora a cena é porque é que ela arrancou disparada? o que é que pode estar assim tão grave escrito naquele cartão ao ponto de a Gabi cagar para o presente que o pai dela lhe disse que vai ter uma surpresa na festa e cagar para aquilo e ir-se embora o que é que diz no cartão? parabéns Jéssica amor da minha vida pessoa errada é para a pessoa errada é para a pessoa errada ai que raiva aqui a Gabi deve ter ficado chateada nisto lá na festa passa o T-Rex e eles ei pá então e se fosse o T-Rex pá sim sim e se fosse o T-Rex sim sim eu aqui eu sou sincero aqui eu abro um bocadinho o leque eu tive para aí dois minutos três minutos com a imagem parada a tentar escrever uma piada sobre isto não dá não dá ok? só para vocês vamos contextualizar para quem não está bem a ter noção do que é que nós estamos a falar aqui estamos a falar de um casal jovem que pretende ter uma experiência a três e que decidem que a melhor forma de o fazer é escolher alguém num bairro de máscaras sem saber quem é a pessoa e depois como vêem um gajo a passar de T-Rex e eles dizem ah pá também é uma cena pré-histórica como nós pá se calhar é essa pessoa eu não consigo explicar tudo o que eu disser sobre isto estraga por isso vamos deixar ficar assim isto é Gabi está lá fora sozinho e vai a Olivia ter com ela estás bem? pá ô Olivia isto é a energia de Capitão América por isso que eu não gosto do Capitão América que é é o típico é a típica pessoa boazinha que independentemente da merda que tu lhe faças é sempre boazinha e ai eu estou tão preocupada com a Gabi ô Olivia foda-se porra pá acorda para a vida caga na Gabi vocês não têm nada a ver uma com a outra olha afinal queres ver que afinal têm coisas a ver uma com a outra descobriram agora descobriram agora que afinal vão ser amigas para o resto da vida eu estava lá sempre até que apareceu a vaca da Jéssica pronto agora a Gabi também começa a desabafar com a Olivia que para mim é incrível mas eu queria só dizer isto Gabi minha querida não chame vaca a Jéssica porque se Jéssica fosse uma vaca eu queria ser veterinário e por isso não é possível afinal até temos alguma coisa em comum se elas agora ficam amigas só por causa desta merda só por causa desta merda só por causa desta merda eu fico tão fodido e acabou aí não temos mais nada em comum é isso Gabi isto é a Gabi que eu gosto tá tá isso é tudo muito bonito agora faz assim passo-te ao caralho tá porque ela mantém aquele ácido é tipo uma goma é agridoce a minha querida é muito agridoce é que nem o porco no chinês que é o que eu costumo comer é agridoce agora fica aqui o convite aliás convite não estou aberto a convites para jantar chinês desde que seja porca agridoce afinal a Gabi continua a ser uma besta no dia a seguir a cena continua e nós temos a voz off episódio do podcast olá moranguitos olá moranguitos agora a minha dúvida é acaba assim comeram o T-rex não comeram o T-rex o que é que isso interessa isto é morangos com açúcar onde nada é dito gostaram do podcast ou não gostaram nós gostamos mais ou menos faltou o Spice faltou o Piri Piri é verdade é um podcast mortizo aliás mas se querem um podcast com o Spice ou eu sou o meu basta ir a Spotify e pesquisar para o Ruben branco 1, 2, 3 eu sei já não lançou um episódio há vários meses mas tenho de voltar por isso já agora abro aqui o leque para as pessoas poderem falar comigo ouvem podcasts não costumam ouvir podcasts qual é a adoração de podcasts que ouvem por isso deixem aí nos comentários olha Ruben eu gostava que tu fizeses um podcast olha Ruben eu estou podcast no cu porque isso porque eu neste momento estou num processo de mudança de casa como já disse há uns vídeos atrás e se está resolvido vou trazer novidades em breve mas essa nova fase da minha vida pode albergar ou não um podcast por isso digam aí nos comentários se vocês gostavam ou não de ter um podcast em que este vosso querido vos entrasse pelos ouvidos não para o outro sítio porque não posso por motivos matrimoniais pelo menos do meu lado seja semanalmente seja o que for para falar de certos temas deixem aí nos comentários enquanto assistem o resto do vídeo porque nós a seguir vemos o Miguel o Fred a voz off e o Cabeça de Manjerico a falar com o Crómio a dizer é que o fecheiro da Carol desapareceu por isso simplesmente é Carol oi Sestores sou a diretora a gente pede desculpa invadiu o colégio não sei o que uma bronca mas estavam a falar sobre a cena das gravações da Carol terem desaparecido não vale a pena estar aqui a mostrar a discussão na íntegra mostra apenas a reação final do Crómio vou investigar obrigado por terem falado comigo agora não há mais nada que eu possa fazer por vocês podem ir embora por favor porque o Crómio está a defender o filho fiquem atentos o Crómio agora está a omitir uma prova ou pelo menos um dado que poderia ser utilizado na investigação só que aparecia daqueles barulhos no dentista não é que eu assim lá não posso fazer vista aqui com o fogo dos ouvidos às pessoas e já fora do gabinete eles tentam combinar para ir a ensaiar só que o casalzinho diz que tem coisas combinadas mas hoje olha ensaiamos hoje só para desanaviar nisto vemos a Olivia a contar ao Santiago a conversa que teve com a Gabi mesmo depois da Gabi lhe dizer olha não conto isto a ninguém e se contares eu vou dizer que é mentira ontem estive a falar com a Gabi durante um tempo no jardim na festa pá o que prova que a Olivia é ótima a guardar segredos ainda para mais com um gajo que estava no sofá com a Gabi quando ela saiu de lá chateada ó filha ai ai cara ela sabe que a Gabi não interessa a ninguém então o que é que faz vai contar uma cena destas da Gabi a um gajo que bateu no irmão e que ela sabe que se está com a Gabi porra é pá a sério a sério mas depois é bonito que eles estão ali fazem cócegas um ao outro e nem sei o que ai esqueci-me do batismo e não estou aí as cócegas do caralho não diga nada caguei eu não sei se consigo fazer isto olha que parecia mesmo que conseguias Olivia só não quero que as coisas fiquem estranhas já estão eu nunca pensei em dizer isto mas obrigado Santiago concordo totalmente está estranho depois vemos o casal da voz off e daquele que tem uma cabeça que parece uma esponjinha de microfone cabelo do gajo não é igual a isto não é igual eu acho que é igual quem que será o T-Rex ai eles não sabem ainda e eles acabaram por não pinar ou seja eles ontem cruzaram-se com alguém e disseram assim olha tua menina quer ir lá na minha casa pinar à tarde e alguém disse agora imaginem era a Carol isso era do caralho tipo Carol voltaste e ela pá sim tive três semanas numa convenção a fazer cosplay T-Rex e agora estou cá e como já comi com a sua agenda no colégio como vejam vocês também isto isto era do caralho olha lá surge Zé Maria oh meu Deus oh meu Deus constrangimento mãozinha na perna ainda algum constrangimento mas lembram-se que o Zé Maria foi um bocadinho homofóbico no primeiro episódio é aquele esquema é aquele esquema às vezes a malta é homofóbica para tentar esconder entretanto corta para a casa do Zé Maria onde realmente a Pipa e a mãe estavam lá a jantar e o Zé Maria chega atrasado já íamos começar a jantar desculpa e acabamos por não ver grande coisa e por causa disso acabamos por não ver grande coisa do que se passou no outro quarto quem também está no outro quarto é a Olivia e a Cris ai desculpa eu não estou conseguindo me concentrar eu não consigo parar de pensar no sonho e a Cris está lá a dizer à Olivia ai eu não consigo parar de pensar no Santiago pois é Cris mas tu nem sabes essa tua amiga aí não é dentista por isso eu também não sei o que é que ela estava a fazer dentro da boca do Santiago eu acho que tu não devias pensar assim nele pode ser assim é isso é isso que começa a dizer se calhar também não é assim tão bom para ti ó Cris se calhar mas vai estar com o Santiago tu arranjas melhor não sei ele tem as milhas todas da escola na mão Olivia será que a Olivia está a admitir que ela própria está na mão do Santiago você sabe quem que também já teve na mão de Santiago a cara do teu irmão teve aaaah tá bem mas eu vou arriscar é isso Cris é isso arrisca já agora marca aí o site www.renova.pt assim podes já ir encomendando lenços de papel quando tu descobris esta merda toda e entretanto no jantar do Zé Maria nós vemos que o Zé Maria está só a pensar como foi aquela tarde bem passada com um casal de Neandertal a dita da voz ofa da altura até ficou um bocadinho ó malta passem para mim que eu estou desmarcado e pumba e entra lá para o meio é isso filha junta-te à festa ativa-te lá para o meio tem de aceitar como tu és na cama de um português se comem dois comem-se três vamos embora o dia a seguir estão a chegar à escola né e o ou o puto que tem um cabelo que parece uma suculenta chama o oh Zé Maria Zé Maria Zé Maria olha para trás o gajo vai lá para lhe dar um carregador que ele se esqueceu em casa da outra casa da Kika aparentemente ele foi lá para pinar e para carregar o telemóvel que é uma cena super normal olá peço desculpa vocês são um casal dá para comer os dois enquanto carregam o iPhone super normal mas ainda assim este não é o melhor momento do episódio você é uma traidora ai então uma mentirosa o melhor momento do episódio é a Cris a chegar à escola a dizer à Olivia que ela é uma traidora que você era a minha amiga você me enganou você mentiu como é que você foi capaz de fazer isso comigo porque já anda aí a circular um vídeo que foi gravado da Olivia a comer o Santiago e é assim que acaba será que elas vão continuar amigas? não sei será que o Santiago vai ser descoberto? não sei há alguma coisa que eu saiba sobre os morangos com açúcar? não sei mas muito obrigado a toda a gente que tenha acompanhado estes resumos aqui no canal e subscrever e deixem like quinta-feira saem o próximo vídeo sobre o Big Brother desta semana sexta-feira malta de Lisboa temos encontro de mercado no Lisboa Comedy Club e é isso então vá malta má logo má logo má logo e aí